Eita, coisa boa! Eu fico muito pressionado que hoje o programa tem ficha, tem canequinha ali, louvossom, a gente tá realmente em cima da carne seca, né? Não é problema nenhum, não. Joel, tô contigo. Gente, escuta o que eu vou dizer pra você. Dentro tá ruim, às vezes da igreja, mas lá fora tá muito pior. Lembra que o bispo Anderson falou aqui no programa? Então você fica conectado com a gente. Não deixa nada de separar do amor de Deus não, viu? Hoje no programa vai ter aí uma dupla de pastores, jovens também. Nós temos aqui hoje uma menina. Nando! Deixa eu apresentar, senhoras e senhores. Ela que é da Central Gospel da igreja, a DVEC, né? A Central Gospel também pertence à DVEC. Silas Malafaia, um beijo no seu coração. Rosângela, que prazer ter você aqui. Como vai, minha amiga? Querido, o prazer é todo meu. Que alegria, que satisfação estar aqui, né? Pra compartilhar aquilo que o senhor tem feito em nossas vidas. Que coisa boa! A Rosângela é metida, né? Ela tem uma ateliêra e diz, hoje eu vou de rosa. Vou toda nitidosa pro programa Alô Vossom. Rosângela, eu quero ler um pouquinho sobre você. A Taizinha falou assim, Júlio, será que nem sei você ler a ficha, não quer muita coisa, não é? Isso é bom, deixa eu começar. Iniciou na música aos nove anos. Começou como regente do coral infantil. Em 2022, lançou o seu canal. Ah, tem um canal no YouTube, né? Que coisa linda. Em 2023, lançou o seu single, Plano Perfeito. Em março de 2023, foi contratada pela gravadora. Mas você é boa mesmo cantando, hein? Porque eu sei que lá só contrata gente boa. Uau, meu Deus, que alegria. Isso é coisa que o senhor que faz, né, querido? Deus, ele é fiel e ele cumpre promessa, né? Então, tudo isso é a promessa do senhor se cumprindo em nossas vidas. Rosângela, como é que foi isso? Você começa a cantar, em um momento leva o processo mais a sério, até ser contratada pela Central Gospel. Que incrível! Como é que se deu tudo isso? Como é que foi esse trâmite? E você daqui, foi pra lá. Então, é uma história linda, né? E que faz parte do meu testemunho, né? E assim, eu canto desde criança, mas eu sempre fui muito tímida, né? Pra cantar. Eu vou te fazer um desafio. Quando você era criança, aos 9 anos de idade, o que você cantava? Eu fiz isso de propósito. Eu fiz isso de propósito, Rosângela. O que você cantava? Meu Deus, eu cantava... Meu Deus, será que eu vou lembrar, gente? Faz um pouquinho de tempo, né? O Joel falou que cantava Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha. Isso aqui é um programa sério, Joel. Você cantava Galinha Pintadinha, filho? O que é isso? O que você cantava? Então, eu cantava umas músicas engraçadas. Eu não sei se vocês conhecem. Ping, 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 cai a chuva no telhado. Ping, 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 já está tudo molhado. Não sei se você te conhece. Eu não sei se eu estou errado, Rosângela, mas eu lembro que a Cristina Mel gravou alguns CDs, algumas músicas, né? E eu até quero mandar um beijo para a Cris, porque eu ganhei como o melhor diretor do ano, produzindo o clipe dela. Bom ser criança foi a Lini Barros, a Lini Barros, num programa que nós dirigimos na rede Canal 9, não é? Já pensou em gravar um trabalho para as crianças? Porque a criança é a base, né, Rosângela? Sim, sim. Olha, eu nunca parei para pensar, mas eu acho lindo o trabalho infantil. Eu gosto muito de lidar com crianças, de cantar com as crianças. É maravilhoso, né? A Taizinha, nossa produtora, ela é também, ela é, ela é mestra, né? Ela tem uma régua que ela bate nas crianças quando os pais não estão vendo. Meu Deus. Ela é muito paciente com as crianças, né? Ela ama. É tipo Xuxa. Entendi. No passado. Hoje a Xuxa não faz nada. Me diz, como é que foi essa tua entrada na Central Gospel? Então, eu tenho que voltar um pouquinho, né, para falar do meu testemunho, porque quando eu cantava já na minha igreja, eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, na Ievade, na Itaóca, em bom sucesso. Em bom sucesso. Um beijo para o meu pastor José Rodrigues da Silva, uma bênção. E cantando no conjunto das irmãs, no Ministério de Louvor, né, sempre solando, eu mesmo assim, e eu com muita timidez, né, e o Senhor sempre me chamando para o Ministério, para algo mais sério, querendo me usar, querendo me levar para cantar nas igrejas, e eu sempre rejeitava essa oportunidade. E chegou em 2020, no início da pandemia, eu tive um problema de saúde. Uau! Tinha alguma coisa a ver com a Covid, não? Não, não. E aí, eu desmaiei no colo do meu esposo, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Não, não, para, para, Rosângela. Vem cá, vem cá comigo, Joel, vem cá. Nos bastidores, antes de nós entrarmos no ar, como é que é o nome do seu marido? Alexandre. O Alexandre, marido de Rosângela, e ela estava me contando esse testemunho. A Rosângela verdadeiramente morreu nos braços do marido. Mais ou menos 10, 15 minutos, tudo parou. Que coisa incrível. Desse jeito, hein. E aí, dali, começou o meu ministério. Por quê? Eu tive a parada cardiorrespiratória, né, e minha filha é biomédica. E ela estava em casa. No momento, foi aquela aflição, todo mundo chorando, clamando por minha vida. E a minha filha verificou a minha glicose, a minha pressão, meus batimentos cardíacos, e não tinha nada, eu estava zerada. E a minha filha falou, olha, minha mãe já não está mais conosco. Meu Deus! E aí foi aquele desespero. Só que eu, eu via meu corpo lá no chão, no colo do meu esposo, e eu me via. Eu via toda aquela situação. Você está dizendo que nesse momento que a parada cardiorrespiratória se dá, você consegue se ver, sair do seu corpo e se olhar. Exatamente. Meu pai! E aí, eu fui vendo toda aquela situação, mas de repente eu fui num túnel escuro, fui num lugar escuro, e as vozes do povo ali, clamando, do meu esposo, do meu pai, da minha filha, clamando pela minha vida, foi ficando bem fraquinha. Parecia que eu estava me distanciando. Dali eu já não via mais o meu corpo e só ia ouvindo as vozes, clamando. e foi ficando distante, distante. Eu comecei a clamar no meu espírito. Eu falei, Senhor Jesus, eu tenho dois filhos para criar Jesus. Meu filho, na época, tinha nove anos. E eu falei, meu Deus, eu preciso criar meu filho, eu tenho minha família. Senhor, me traz de volta para o meu corpo. Senhor, eu preciso, Senhor. E nada acontecia. E eu clamando em espírito, Jesus, por favor, eu quero voltar para o meu corpo. Jesus, eu não quero ir agora. Senhor, tem misericórdia. E nada acontecia. E eu fiz uma aliança com o Senhor. Nesse momento, você faz uma aliança. Eu falei, Senhor, se o Senhor me trouxer de volta para o meu corpo, eu fico emocionada, porque eu lembro... Não, fica à vontade, Rosângela. Eu lembro dos detalhes. E foi muito forte. Eu falei, Senhor, se o Senhor me trouxer de volta para a minha família, para o meu corpo, eu vou te adorar para sempre, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Eu não quero saber de timidez, de medo. Eu vou te adorar para sempre. Quando eu acabo essa frase, eu respiro e volto para o meu corpo. Isso é maravilhoso. Deixa eu falar aqui, DG com a dois. Vou falar aqui com... Eu quero a Rosângela Quadrada. Preste atenção. O Beterraba, antes de nós começarmos o programa, fosse Júlio, nós poderíamos chamarmos o quadro Revelação de Revelação, Deus é Bom. Então, significa que o Pai ainda faz milagres. Significa que o Pai ainda transforma a vida. Deixa eu te contar uma parada para você, que aqui não é o programa dos caras que falam certinhos, não. Não me importa se você é uma prostituta, não me importa se tu é uma maconheira ou maconheiro, não me importa se tu é um viciado em cocaína, não me importa se tu é doido, se tu deixa de ser. Porque, acredite, o Pai pode restaurar a sua vida. Sim, o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele opera milagre. Ele ainda faz, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, porque Ele continua o mesmo. O poder dEle não mudou. E qual foi a música que marcou, quando você sai desse coma, eu não sei se eu chamaria isso de coma, mas desse momento entre vida e morte, uma música que tenha marcado a sua vida? Olha, muitas músicas que falam de milagre e marcou a minha vida, mas essa é um pedacinho da Cristina Mel. Por favor, por favor. Eu vou contar o meu milagre, para que o nome do Senhor seja louvado. Sim, vou contar o meu milagre, para que se levante vida pelos vales, eu vou contar o meu milagre. E aqui estou contando o meu milagre, porque é um dos milagres. Eu estou aqui porque eu sou um milagre, eu já vivi muitos milagres na minha vida. E esse é o mais recente. Coisa linda, fantástica. É a coisa linda que Deus faz. Me fale de novo o nome do maridão. Alexandre. Está todo bobo lá atrás das câmeras. Está chorando. Está te olhando, está feliz. Fiquei emocionada. Sandi, tu é dez. Sucesso total. Gente, eu quero dizer para você que eu quero agora que a Rosângela cante uma música. Mas antes de você cantar, aí você entra, depois de tudo isso, para a gravadora Central Gospel. Não foi surpresa, não? Claro que a gente corre atrás e nada acontece. A gente paradão. Como é que tu fez para chegar até a Central Gospel? Sim, até então eu não tinha nada gravado. Não tinha nada? Nada gravado. Eu não tinha trabalho nenhum. A partir desse momento, dessa aliança que eu fiz com o Senhor. E o meu filho de nove anos foi usado por Deus, né? Porque ele estava vivendo toda aquela situação. E ele ouviu quando eu voltei para o meu corpo, eu contei, né? Galera, foi assim que aconteceu isso e isso. E ele falou, mãe, você precisa cantar. Começar agora a cumprir a tua promessa que você fez para o Senhor. E eu falei, mas como, filho? Está tudo fechado. As igrejas estavam todas fechadas. Não tinha culto, não conseguia cantar. E foi daí que o Senhor usou ele e falou, nós vamos ativar o seu canal que tem no YouTube. Que eu não postava nada até então. E nós vamos começar a gravar aqui, mãe. E você cantando na sala, eu vou usar meu telefone e vou subir os vídeos para o YouTube. Falei, gente, como assim? Sim. E daí nós começamos a gravar vídeo no YouTube, né? Ele subia super simples em casa, na sala de casa, com violão, tecladinho. E aí nós começamos a cantar e o Senhor foi enviando inscritos. E o povo compartilhando. E foi uma bênção. E daí eu comecei a receber canções, né? Composições. E o Senhor moveu céus e terra para que eu viesse gravar. Meu Deus. Então, daí começou o meu ministério. Eu vou conversar com Deus. Senhor, eu tenho três seguidores no YouTube há dez anos. O que está acontecendo? Olha para mim, Senhor. Eu tenho dois seguidores. Todos os dois eu pago um salário para que eles possam me seguir. A coisa está difícil. Aí você chega na gravadora. Isso. Então, aí... Como você foi convidado para você chegar lá? Gente, Deus é lindo, lindo. E eu posso contar aí o que aconteceu? Sim, claro. Por favor. Eu recebendo as canções, o Senhor abriu portas e através de um amigo, Doca Alexandre... Doca Alexandre. Conhece, né? Fala aí, Doca Alexandre. Você conhece o... Paulinho, como é que é o nome do produtor lá da Central? Cláudio. 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 O Cláudio? É Cláudio Ferreira ou Teixeira? Não, Teixeira. Cláudio Teixeira. Cláudio Teixeira. Ele é produtor musical também lá na... Sim, sim. Né? Sim, uma benção. A galera da Inara, a Elba Lenká, o Jefferson. Gente, incrível. Um beijo para vocês, gente. Deus abençoe. Vocês são abençoados demais. Abençoam muito a minha vida. E aí, o Doca, né? Nos apresentou um amigo, nosso amigo Cleito Martins. Conhece o produtor abençoado. Não, não, não. Eu sou muito... Eu sou complicado, tá? Tudo bem. Eu devo conhecer, mas você falou, eu não conheço. Um beijo, meu amigo. Deus abençoe sua vida. E ele, né, ouvindo as canções e falou, não, nós estamos juntos. Ouviu o meu testemunho e falou, vamos lá, vamos gravar. E Deus usou a vida dele para me abençoar. E gravamos seis canções. Seis canções. E fomos orar, né, vamos desenvolver aquelas canções e tal. E o Senhor, usando o meu esposo, falou, nós vamos gravar vídeo dessas canções. Porque agora não é mais CD, né? Nós temos que trabalhar com vídeo no YouTube. É vídeo, é. E foi assim que aconteceu. Nós gravamos o vídeo. E através do nosso amigo Doca. Porque Deus, quando quer nos abençoar, gente. Ele envia amigos. Os céus, ele nos apresenta amigo para nos abençoar. E eu sou muito abençoada. Porque Deus me apresentou muitos amigos. Pois é, linda. Glória a Deus. Pois é, linda. Eu sou muito grata ao Senhor pela vida de cada um deles. E foi assim que aconteceu. Nós gravamos o vídeo. Colocamos no YouTube. E o nosso amigo Doca compartilhou, né, com os contatos dele. E enviou para a Central, que estava lá nos contatos dele, o Jefferson. E ele gostou. E ele falou, não, eu quero o contato dessa cantora. O vídeo muito lindo. E foi assim que aconteceu. Ele me ligou. Marcamos uma reunião. E Deus trabalhou de forma profunda. Que coisa linda. Foi assim que nós entramos na Central Gosp. Meu pai, Doca. Deus, ele... Eu vou fazer alguma coisa para o Doca compartilhar também, né? Sim. Sim. Sim, o Doca é muito abençoado. Ele abençoa muito, muito a minha vida. Gente, eu quero agora que a gente cante junto com o Rosângela. Segura aí. É um pé lá e outro cá. Mas antes, eu quero que você dê o seu Instagram. Ah, o seu telefone para contato. Você viu que a Taizinha foi por debaixo da câmera, né? Ele não precisou, não. Taizinha, você alcançou ali a altura da lente, né? Obrigado, por favor. Com o seu Instagram. Então, meu contato é 021-964-689925. O Instagram é cantora Rosângela Oliver. Coisa linda. Me lembrou de um amigo também, Paulo Oliver, né? Um grande amigo, né, Paulo? E Paulinho está lá nos bastidores. Com esse sobrenome, um nome famoso. É um nome bom. Famoso. Bem relevância. Rosângela, muito obrigado pelo seu carinho. Eu que agradeço, querido. Eu quero agradecer de fato. Deus abençoe muito. E eu acho que eu vejo muito essa questão da família na sua música, né? Como é bom que a família esteja integrada no processo do avançar e de romper barreiras, né? É verdade. Alexandre, está de parabéns. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero que você cante para a gente agora. Amém. Então, só um instantinho. A gente vai colocar um comercial rápido e a gente já está de volta com a nossa Rosângela. Sou tua criação, feito por tuas mãos. Amém. Eu quero que você cante para a nossa vida. Eu quero que você cante para a nossa vida. Se não estiver comigo, estou em tuas mãos. Sei que és melhor que a vida. Eu sou teu, tu és meu. Que as minhas mãos toquem os céus. Que a minha voz toque o seu coração. Que os meus pés caminhem em direção. A tua vontade em mim seja feita. Oh, Senhor. Eu só quero tua vontade na minha vida. Sinto a criação. Tento por tuas mãos. Eu não quero me perder. Tento por tuas mãos. Meu coração te chamar. Não me deixe estar longe. Sem perceber a distância da presença. Eu sei que vou morrer. Se não estiver comigo, estou em tuas mãos. Tento por tuas mãos. Sei que és melhor que a vida. Eu sou teu. Tu és meu. Que as minhas mãos. Que as minhas mãos. Tu és meu. Que as minhas mãos. Que as minhas mãos toquem nos céus Que a minha voz toque o seu coração Que os meus pés caminhem em direção A Tua vontade em mim seja feita Que as minhas mãos toquem os céus Que a minha voz toque o seu coração Que os meus pés caminhem em direção A Tua vontade em mim seja feita Oh, aleluia A Tua vontade em mim seja feita